Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandar, mais mames, estamos aqui e vamos falar sobre o Walking Dead, décima temporada, episódio 5 Então, o que eu ia falar pra esse episódio aí? Eu acho ainda que tá na enrolação, naquela barriga que eu falei que ia dar ainda, né? Eu acho que o episódio, o nigga conseguiu naquela fuga, né? Naquela fuga ele acabou sendo seguido por um dos, eu acho que era um dos caras que ficavam com ele lá Só que o cara era meio loucão, o Brandon, acho que era o Brandon, meio loucão, mas seguindo, aí roubou a Lucille pra ele Pegou a jaqueta dele lá, que tu usava quando ele era o nigga malvadão Aí tá, beleza, estão indo lá, andando, andando lá tranquilo, né? Isso mostra um pouco, nesse episódio mostra um pouco o que o nigga fez quando tá fugindo, né? Enquanto continuam os ataques lá, da alfa nas cidades, né? Do zumbi, que ele meio que tá tendo a enfraquecer, né? E o nigga tá lá, andando de boa E o nigga tá andando, tranquilo, esse cara enchendo o saco dele E daí ele acha uma mulher, né? E um menino, uns 10, 12 anos, mais ou menos E ele começa a criar um vínculo com essa pessoa, ele salva primeiro eles Tá lendo onda, cheio de zumbi, vai lá e salva, mata o bicho e salva E esse cara enchendo o saco Esse cara diz, ah, então, ah, então, ah, devo matar eles, né? Devo matar eles, porque são mais fracos Se os mais fracos não devem sobreviver Não sei o que, ele fala, não, cara Sai, pessoas são recursos Não é pra matar ninguém, não, sai fora É pra ficar vivo, porque ele quer matar vocês dois Só apenas uma mulher e uma criança E eu não mato criança também Daí, meu Deus tem que matar, né? Não sei o que, o cara, ele fala assim Algum negócio que eu acho que eu não quero ver a tua merda da sua cara Aqui tão, tão, tão cedo Ah, embora que some da minha frente E o cara sai, vaza E beleza, né? O cara sai vazado Daí, né? Ele vai lá, catar lenha pra fazer uma fogueira Pois o... Já tava ficando a noite Então ia ter que ter uma fogueirinha Pra poder... É... Passar a noite, né? Que tava ficando muito... Muito frio E beleza, né? Ele tá lá, catando lenha Então aí, quando ele volta O cara tava lá de volta Tinha matado os dois Tinha matado a mulher E tinha matado... Ou a criança Ele fala, ah, eu fiz Você tava me testando, né, Ningo? Você tava me testando Você queria que eu desistisse? Mas eu entendi Não era o que você queria Você queria que eu matasse eles Mas não queria me falar Direto também Ele fala assim Não queria isso Eu não queria que eu matasse ninguém Queria que tu parasse Com essa idiotice Ele pega a Lucille Não, Lucille ele pega Sei lá, não lembro Que ele pega Ele pega um pátio No cara e mata o cara Beleza Enquanto isso A Alpha tá lá dentro Dentro do... 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 Do acampamento dela lá Com o sussurrador e tal Né, mas eles tão batendo papo e tal Daí um... E a Gama é essa Lembrando, né Que ela teve que sacrificar alguém Na família dela Pra poder ficar No sussurrador Né, poder sobreviver E ganhar essa posição de Gama Uma posição de mais poder E tal Junto com o Beta E com a Alpha E tal Né, daí O... O... Daí eles tão lá Discutindo e tal Né, de um dos caras lá Fala assim É isso a gente Mandasse todos os zumbis Que a gente tem De uma vez só E acabasse logo Isso aí Mas tipo assim Eles não querem fazer A destruição total agora Eles querem Tipo acabando Com eles aos poucos Tirando os recursos Acabando com Fazendo o cerco Fazendo o cerco Que nem faziam antigamente Que eles cercavam Toda a cidade Né, e deixavam Passar fome Passar sede E assim Não tinha um jeito De... De se escapar Daquela destruição De escapar Daquela morte certa Porque eles estavam cercados Eles iam ter que sair Atacar a cidade de fora Senão já era pra eles Se eles não atacarem a cidade Eles seriam exterminados É isso que aconteceu Então eles tão lá Tranquilão Né, e só fazendo aquele cerco Mandando zumbi Acabando com as defesas Cansando os caras Acabando com eles aos poucos Pra poder Matar eles de vez E acabar com eles Né, daí Esse cara que dá essa ideia Ela vai lá Alfa vai lá Fica perto dele E mata ele Desexplicando Por que que ela tava fazendo isso Esse tipo tá Enfraquecendo Todas as defesas deles Pra depois Dar um fim de vez Né Daí beleza Daí acaba essa parte Eles tão lá conversando Derno Quero Daí o O Ezequiel Lá o rei Descobre que tá Tem câncer Né No pescoço Daí não quer revelar Pra ninguém Fica escondido Né Daí eles tentam Ele se junta lá Com o Sidique Que o Mesh Tava ficando Meio louco Também Daí eles se juntam Lá e começam a conversar E tal Resolvendo os problemas Podemos falar sobre eles Pelo menos Assim É uma forma de resolver Blá 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 Né Daí Enquanto isso O Nika tava lá Pegando seu taquinho Né Lucille Pegando a sua roupa Né E invade Né O O território Dos forradores Começa a matar Aquele monte de zumbi Que tá lá E matar aquele monte de zumbi Daí até que chega o Beta Dá uma pancada nele Que tá meio que querendo morrer Na verdade Pelo que eu devo entender Ou querendo fazer um acordo Com eles Né Então ele vai lá Começa a bater no zumbi E tal Daí aparece o Beta Empurra ele pro chão Daí aparece mais uns 4, 5 O sufrador dele Vem, vem, vem Daí Acaba o episódio Então deixa aquela incógnita No ar O que que vai acontecer O Nika vai se unir a eles Vai matar eles Vai fazer o que Né Vai morrer pra eles Terminar eles de uma vez E o que que vai acontecer Então vamos ver Esperar o próximo episódio Desse domingo E até mais